Oi gente, tudo bem? No passo a passo de hoje eu vou te ensinar como utilizar a nossa manta acrílica dubla soft. É uma manta especial para fazer a estruturação das nossas peças e em um dos lados ela tem essa película aqui que depois de ser retirada com o calor do ferro ela vai aderir ao tecido. É uma manta muito fácil de utilizar, eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela já está disponível para você adquirir através do nosso site. O link está aqui na descrição. Nós vamos fazer essa mini necessaire, olha que lindeza, de uma maneira super rápida e fácil que eu tenho certeza que você vai amar. Se você não é inscrito aqui no canal já se inscreve para você não perder nenhuma aula. Gente, ó, então a gente vai precisar aqui do ferro. Já estou com o meu ferro de passar aqui, que a gente vai precisar dele. A manta, ó, ela está aqui, o pedação que a gente vende é corte de meio metro, mas aqui eu estou com esse pequenininho que é o que a gente vai usar para fazer a peça, para eu mostrar para vocês como que vocês usam, tá? Ó, gente, então aqui, ó, eu estou com os tecidos que a gente vai utilizar. São quatro pedacinhos de tecido, dois para a parte de fora e dois para a parte do forro. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Aí eu acho que vocês conseguem ver melhor, peraí. Ó, dois tecidos para a parte de fora e dois para a parte do forro. Aqui eu vou usar a medida de 20 por 15 centímetros, 20 por 15 centímetros, a gente vai também precisar de um zíper e de um cursor. Vamos fazer a estrutura do tecido da parte de fora, utilizando... Deixa eu virar aqui um pouquinho. Aê! Utilizando aqui a manta acrílica do Blasoft, tá? Aqui, ó, ela tem... Deixa eu já ligar o meu ferro. Ela tem essa película aqui, que a gente tem que retirar essa película. Ela é bem fininha, é um plástico, na verdade. Tem que retirar, tá? Não pode passar o ferro aqui em cima. Ó, retira essa película, tá vendo, ó? E por enquanto, não tá grudando, ó. Vocês vão ver que não tá grudando. Aí o que a gente vai fazer? Vou pegar o tecido da parte de fora e vou colocar aqui, ó, avesso desse tecido, em cima, aqui de onde a gente retirou a película. Coloco aqui e pra ativar essa cola, que é uma cola permanente, a gente vai passar o ferro, tá? Aí venho aqui, ó, na minha tabela de passar e vou colocar o ferro aqui em cima, ó. Vocês vão ver que é bem rápido pra grudar. Ó, passei o ferro aqui, deixa eu virar aqui, e já grudou. Ó, já grudou aqui, tá vendo? Vou pegar aqui o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou retirar a película, retirei, aí vou pegar o tecido da parte de fora. Vou posicionar aqui em cima e vou colocar o ferro aqui. Ó, é bem rapidinho, gente. O ferro já tá bem quente, é bem rapidinho, ó. É passar e grudar. A gente não vai ter mais aquele problema que tinha com manta comum, R1, R2, que a gente grudava o ferro e ela ficava descolando. Essa daqui não vai descolar. Ó, grudei, ó, vai ficar assim. Opa, caiu. Vai ficar assim, tá vendo? Já coladinha. Deixa eu pegar o outro que caiu aqui embaixo, gente. Ó, então eu tô com a parte da frente aqui, ó, já fixada aqui na manta. Ai, Teca, precisa fazer quilte? O quilte vai acabar sendo opcional. Você vai decidir se quer fazer ou não, tá? Aí agora aqui, ó, eu vou cortar todo o excesso aqui da manta. Porque eu acabei cortando ela um pouquinho maior que o tecido. Essa manta, gente, tem disponível lá no meu site pra você comprar. A gente envia pro Brasil todo. Ela é muito bacana. Eu acho que vocês vão gostar muito dela. Ó, então, já vou cortando o excesso aqui. Esses tecidos lindos que eu também tô usando, também tem lá na minha loja, tá? Visitem lá, porque tem coisas muito lindas. Eu sou suspeita pra falar, mas tem coisas muito lindas lá. E a gente envia pro Brasil todo. Ó, vou cortar aqui o excesso. De manta acrílica, manta acrílica dubla soft. De todos os lados. Tá? Fácil, né, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês que... Se você quiser uma peça um pouco mais estruturada, mais durinha... Você tem essa opção aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Peraí, ó. Peraí, ó. Esse daqui, ó. Esse pedacinho de tecido, eu coloquei ele na manta. E também utilizei o TNT 80. Tá vendo? E fiz um quiltezinho, que aí fica mais estruturadinho. Mas, ó. Não precisa também fazer o quilte, tá vendo? Esse aqui eu fiz ontem, ó. E não desgruda do tecido. Não desgruda. Ó, todos esses eu fiz ontem pra gravar lá o Heels pra vocês. E não desgruda. Tá vendo? Que belezinha, gente. É muito, muito bom esse negócio. Ó, tô com as duas partes da frente aqui. Já coladas na manta. Agora, eu vou pegar o zíper. Direito do zíper, é onde tem os dentinhos do zíper. Eu vou posicionar aqui, ó. Com o direito do tecido. E vou passar uma costura aqui. Bem fácil, gente, de fazer isso aqui. Ainda mais usando a manta dubla soft. Ó. Faço uma costurinha. Só pra prender o zíper aqui. Depois, a gente vem com o tecido do forro. Direito do forro. Aqui em cima do zíper. Quem quiser pode usar alfinete. Pode usar clipe. E agora, eu passo uma costurinha reta com um pezinho de máquina. Tá? Pra prender o forro aqui. Olha que fácil, gente. Prendi esse forro aqui. Eu vou virar pro outro lado, ó. Vou virar aqui assim. Tá vendo? Nós vamos ter isso aqui. Assim que prega zíper, tá, gente? Pra quem tem dúvida. Ó, vai ficar assim. Aí, eu vou posicionar minha peça aqui pro lado direito. E vou passar uma costura reta aqui. Pra rebater essa costura do zíper e ficar perfeita. Muito facinho de fazer, gente. Ainda mais usando essa manca aqui. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, fiz um lado. Já corta todo o excesso de linha. Nós vamos ter isso aqui. Agora, vamos costurar do outro lado. Pego o outro tecidinho que também já tá fixado aqui na manta acrílica dubla soft. E vou fazer o quê? Direito do tecido. Igual a gente fez desse lado. Direito do tecido. Direito do zíper, desculpa. Aqui em cima do direito do tecido. Observem se aqui do lado tá bem alinhadinho. Pra não ficar torto. E vou passar uma costurinha reta. Pra prender esse zíper aqui. Eu gosto de fazer dessa forma, gente. Mas quem quiser também pode já colocar o forro aqui em cima e costurar junto. Eu gosto de fazer assim, dessa maneira. Direito do forro. Aqui no avesso do zíper. Posiciona bem certinho. E agora eu vou passar uma costurinha reta com um pezinho de máquina. Olha que fácil, gente. Ó, feito isso. Agora a gente vai fazer igual fez do outro lado. Já corta o excesso de linha. Eu sempre vou cortando o excesso de linha. Ó, vou desvirar aqui. Do outro lado a mesma coisa. Olha, gente, que beleza. E vou passar aqui também uma costura reta. Pra rebater, né? Pra não correr o risco do zíper ficar agarrando no forro. Por isso que a gente passa essa costura. Ó, passei essa costura aqui. Gente, essa bolsinha, essa necessarzinha, dá pra vocês fazer um monte aí durante um dia. E usando pouco material. E vocês utilizando essa manta acrílica dubla soft, vocês vão ver que é muito gostosa de costurar. Feito isso, gente, a gente não pode esquecer de colocar o cursor, tá? Porque se a gente esquece de colocar o cursor, depois tem que desmanchar a peça inteira. Cursor, gente, se ele tá de bom humor, ele entra aqui que é uma beleza. Agora, se ele não está, ele dá um trabalhinho. Mas a gente nunca desiste. Ó, acho que tá de bom humor esse aqui. Olha que belezinha, gente. Para com o cursor aqui no meio. Para um dos lados, a gente vai colocar os dois tecidinhos da parte de fora. Para o outro lado, os tecidinhos do forro. Tá? Veja se tá todo mundo bonitinho aqui. Alfineta ou utiliza o clipe. O que vocês preferirem, o que vocês tiverem aí. Porque agora a gente já vai fechar a nossa peça. Olha que facinho de fazer, gente. Ó, essa manta dubla soft e os tecidos tem tudo lá na minha loja, tá? Coisasdateca.com.br Vai lá comprar na loja, gente. A gente envia para o Brasil todo. As meninas que já compraram, amaram a experiência. Porque é muito bacana. O atendimento é 10. Eu tô falando, sou suspeita para falar. Mas quem já comprou já sabe. Ó, gente. Então, agora a gente vai fechar. A gente vai passar uma costura aqui na volta toda. E vai deixar aberto aqui no fundo mais ou menos 7 centímetros. Que é por onde a gente vai desvirar, tá? Aqui, ó. Eu começo com o retrocesso. O retrocesso é aquela costurinha para frente e para trás. E vou costurar. Chegou aqui em cima do zíper. Passa a costura mais devagar um pouquinho. E vamos embora, gente. Ó, vou costurar a volta toda. Quando chega aqui no zíper, a gente vai um pouco mais devagar. Depois pode ir mais rápido. Ó, costurei aqui. Cheguei aqui embaixo, ó. Vou deixar aberto. Vou cortar todo o excesso de linha. E também o excesso de zíper a gente já pode cortar. Quem tiver aí com um isqueirinho perto, o meu não tá aqui. Pode, depois que cortar esse zíper, dar uma queimadinha aqui nas laterais para ele não correr o risco de desfiar depois. Não costuma acontecer. Mas é bom fazer isso. Ó, vou tirar todos os alfinetes. E agora vou desvirar. Coloca o dedo aqui dentro, ó. Abre aqui o zíper. E a gente vai desvirar. Olha que belezinha essa manta, gente. Ó, desvira, desvira, desvira. Vai com calma agora, tá? Que dá certo. Desvira, desvira, desvira. Ai, tô sem meu palitinho que eu gosto de usar para desvirar. Vou com a tesoura. Mas eu gosto de usar, gente, o... O palitinho de rachi, aquele de comida japonesa. Porque ele não corre risco de furar a peça, nem de cortar a peça. E dá para empurrar todos os cantinhos. Eu gosto de utilizar ele. Ó. Vou desvirando. Deixa eu desvirar aqui esse cantinho. Tá vendo? Ó, os cantinhos a gente tem que empurrar tudo para fora. Ó, empurra os cantinhos tudo para fora, para ficar bem bonito a nossa peça. Tá vendo? Ó, aqui no forro, aonde a gente deixou aberto, a gente deixou aberto aqui para desvirar, né? Ó, os cantinhos do forro também a gente... A gente coloca para fora. Aqui, ó, onde a gente deixou aberto, a gente passa uma costurinha reta aqui para fechar. Quem quiser, quem gostar, pode passar um pontinho invisível. Eu, como não sou tão boa no pontinho invisível, eu passo essa costurinha reta mesmo. Ó, ficou assim, coloco o forro aqui para dentro. Deixa eu ligar o ferro aqui. Olha isso, gente! Que coisa mais linda! Ó, se ficou um pouco amassadinha, vem aqui no ferro. Pode dar uma passadinha aqui. Gente, olha que coisa mais linda que ficou essa necessaire que a gente estruturou com a nossa manta dubla soft. Olha que coisa mais linda! Peça rápida de fazer. Quem quiser, pode fazer a caixinha de leite aqui embaixo para ela ficar mais estruturadinha. Ficou linda, né? Olha que coisa mais linda!